Tentei, mas foi inútil por alguém no seu lugar Você me apou demais, você me fez sonhar Busquei em outra boca o sabor do beijo seu Em outros copos percebi o quanto nosso amor valeu Saiu da minha vida, levou a minha outra metade De tudo que passamos juntos, pra mim ficou só a saudade Cadê você que não me liga pra dizer ao mesmo se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração pedindo pra voltar Pois eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Com você chegando, dizendo te amo Amor, voltei pra ficar Cadê você que não me liga pra dizer ao mesmo se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração pedindo pra voltar Pois eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Com você chegando, dizendo te amo Amor, voltei pra ficar Amor, voltei pra ficar Amor, voltei pra ficar Amor, voltei pra ficar Amor, voltei a ficar Amor Obrigado.